Glória a Deus, gente, alguém com expectativa de ouvir a Palavra de Deus, diga amém Semana passada nós abrimos uma série e Deus já vinha falando comigo há um tempo sobre essa série Eu já vinha, meu coração já vinha sendo levado a entender isso E Deus veio falando comigo sobre estações E Deus veio compartilhando isso ao meu coração porque é tão interessante o quanto a gente tem dificuldade De perceber e de se mover quando Deus muda as estações da nossa vida Só eu sou assim? Só eu que às vezes demora tempo para perceber o que Deus está fazendo E aí a gente sai tudo atrasado às vezes no que Deus está fazendo Às vezes a gente sai entristecido porque naturalmente falando, eu não sei você Mas a gente tem uma paixão e uma fixação pela segurança Para que as coisas sejam seguras, para que tudo ande exatamente do jeito que a gente gostaria que andasse Para que tudo seja exatamente do jeito que a gente queria que fosse E Deus começou a compartilhar o meu coração sobre Dênio Quanto maior a clareza que você tiver sobre as estações que eu vou colocar Mais facilidade você vai ter de vivê-las E quanto mais facilidade, quanto maior for a facilidade que você tiver de viver as estações Você vai estar com uma roupa mais apropriada para o tempo que você está vivendo E ontem eu dizia, ontem não, semana passada eu dizia Que eu criei uma mania E eu sei que tem mais gente que peca comigo nisso Às vezes antes de fazer qualquer coisa no dia Eu abro o clima a tempo Tem mais alguém que faz isso aqui? Às vezes assim, eu nem mal abri o olho eu abro o clima a tempo Para ver como vai ser a previsão do tempo Para ver como eu vou colocar minha roupa Você sabe, e aí Deus dizia Porque Jesus ele confronta os fariseus dizendo Vocês sabem ler os tempos Vocês sabem ver quando vai chover, quando vai fazer frio Ele diz, mas vocês não tem a percepção Dos tempos espirituais da vida de vocês Tem gente que sai com a roupa natural certa de casa Mas está vestido com a roupa espiritual na vida Está vestido com a roupa espiritual errada na vida Sem a percepção E quando eu entendo a estação que eu estou Eu me preparo para ela No dia de calor eu coloco roupa de calor No dia de frio eu coloco roupa de frio E entender essas estações Vai fazer com que a gente passe por elas E dê uma resposta apropriada dentro da realidade de cada uma delas E hoje eu quero continuar essa série falando sobre Lidando com estações novas Tem alguém que está passando alguma estação nova na sua vida? Tem alguém aqui que você percebe alguma estação nova? Seja lá por qual motivo da sua vida Tem alguém? Como que a gente lida com estações novas? Abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3 Eclesiastes capítulo 3 Olha o que a Bíblia vai dizer Olha o que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 Verso 1 Tudo tem o seu tempo determinado Gente olha que sabedoria de Deus A gente sempre está achando que A coisa devia ser mais rápida ou mais devagar Que a coisa devia ser de um jeito ou de outro Aí vem a Bíblia e diz Tudo tem o seu tempo determinado E há um tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Olha A gente só quer o tempo de nascer Eu não sei você Mas eu só queria o tempo de nascer Mas outro dia eu estava vendo aqueles filmes das pessoas que não morrem Às vezes os caras queriam esse filme O camarada não morre Ele vai vendo a família, os filhos Eu não queria Glória a Deus porque tem tempo de nascer Mas caso Jesus não volte Tem tempo de morrer Tempo de nascer Fala que existem estações que nascem Mas tem coisa que morre também E essa troca de estação da nossa vida Ela faz parte Daquilo que Deus nos convida a viver Existe tempo de nascer E é tão interessante Esses dias eu estava conversando com alguém Tem coisa na sua vida que já está morta E você não percebeu que morreu Tem coisa que você tem que aprender a matar Há tempo de nascer Esses dias eu estava falando com alguém Porque você sabe O que deveria nascer e não nasceu é problema Mas o que deveria morrer e não morreu também é problema A Bíblia está dizendo Há tempo de nascer e há tempo de morrer Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de edificar Tempo de chorar Tem tempo de chorar gente E tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de se afastar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de lançar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz Diga assim comigo Há um tempo Determinante Há um tempo Para todas as coisas Sabe quando nós falamos sobre lidar Com novas estações A gente precisa de entender Que recomeços fazem parte de uma vida normal Recomeços são uma rota obrigatória de quem está vivo Porque quem não está recomeçando está morto Você sabe Morte nem sempre é só a morte natural Você morre quando acabou o seu propósito Você morre quando você desistiu daquilo que Deus te criou para viver Você morre quando você enterra aquilo que é o seu propósito existencial Mas Recomeços Fazem parte É uma rota obrigatória de quem está vivo Quem está vivo está sempre recomeçando Quem está vivo vai ter que recomeçar Quem está vivo de verdade Porque você sabe Naturalmente falando A gente ama o conforto A gente ama a estabilidade Mas não quer dizer que o lugar da estabilidade é o lugar de Deus para nós A gente ama estar nesse lugar É interessante porque O povo no deserto Eles vão passar por um estágio no deserto Mas é um problema na sua vida Você morre quando você aprende a se acostumar com aquilo que só era uma transição Toda estação na sua vida Que você aprendeu a se acostumar demais com ela Tem alguma coisa errada Porque Deus sempre está trocando estações Está o povo no deserto E talvez você fale Pastor, deserto é ruim Depende de como você pense Porque no deserto O povo tinha maná todo dia No deserto tinha água Tinha uma pedra que dava água Era o próprio Cristo No deserto tem uma coluna de fogo No deserto tem milagres No deserto eles estão tranquilos E mais do que isso No deserto não tem inimigos Porque na sua vida Você sempre vai precisar recomeçar A gente sempre vai ter ciclos novos Mas tem duas formas de você entrar em novos ciclos Tem pessoas que só vivem ciclos viciosos O que são ciclos viciosos? É o deserto Quarenta anos Eles estão dando voltas no mesmo lugar E aí não tem um consenso De quanto tempo demoraria para cruzar aquele deserto Mas é bem curto Se você vai em Israel Você cruza o deserto Você pode ver aquela travessia do povo É uma coisa curta de carro Você sabe Tem gente que vive ciclos viciosos na vida Aí você fala É muito ruim Depende O povo quarenta anos no deserto Ficou num ciclo vicioso Porque estava acostumado Porque estava gostoso ficar lá Porque estava confortável ficar lá Às vezes Deus nos tira De uma zona de estabilidade E a gente acha que é problema Mas não Às vezes é solução Mas no deserto não tem inimigo Qual que era o problema do povo? É que o próximo estágio Requeriria dar um passo para trás Porque toda nova estação de Deus Vai fazer com que você tenha que dar um passo atrás Na sua estabilidade No deserto estamos confortáveis Mas se for para subir Eu estava lembrando da musiquinha de escola dominical Vem com Josué lutar em Jericó Mais alguém é dessa época? Tem? Olha lá O Alder é dessa época E as muralhas ruíram Vem, vem O que é mais confortável? Ficar no deserto Onde não tem inimigo Ou ter que subir para Jericó Que ambiente é mais confortável? Espera aí Quando nós falamos dessa troca de ciclos Quando nós falamos Dessa nova etapa de Deus Desse novo momento de Deus Normalmente É nos tirando de um ciclo vicioso de vida Pastor acostumei a fazer todo o jeito que era E Deus te tira Gente, nós vamos dia 23 de outubro Inaugurar uma igreja Mas eu te falo Eu não vim para cá Porque minha vida não estava boa Foi porque estava boa Aí Deus falou Está muito boa Está muito legal E naturalmente O que é que a gente busca? A gente busca um lugar Onde esteja tudo bacana Onde tudo esteja legal Quando Deus está nos chamando Para um lugar novo E às vezes Para a gente chegar nesse lugar novo Algumas coisas precisam de nos provocar para isso As novas estações de Deus É entender que Quem parou de recomeçar Parou de viver Eu gosto de Gênesis capítulo 12 Quando eu chamo Abraão A palavra ali é Leshlehah Saia Para você mesmo Deus está falando para ele Saia para a sua própria história Está tudo legal Você é rico Você está na casa dos seus pais Está tudo bacana Mas eu enxergo alguma coisa Que é além disso Você sabe Deserto É o lugar que você construiu Conforto só para você O povo está olhando o deserto Dizendo Está legal aqui Porque é um lugar confortável para mim Abraão estava no deserto Que era um lugar confortável para ele Aí Deus diz para ele Mas vem para um lugar Que transcende o seu conforto Porque o lugar que transcende o seu conforto É onde eu vou usar você Para abençoar pessoas É nesse lugar E nesse convite de Deus Ele nos convida a viver ciclos Virtuosos Entendendo que estações Nos preparam para estações Estações não são um fim A menos que você queira morrer Eu não quero Em nome de Jesus você também não Mas estações Sempre vão nos preparar Para uma nova estação Deus está usando essa estação Para me preparar Para uma próxima estação E quando a gente tem essa visão A gente sabe que Entre o que Deus Me criou para ser E onde eu estou Eu vou ter várias estações Nesse processo E cada estação Vai me preparar Para chegar nesse lugar Que Deus me disse Que eu iria Mas eu não posso parar No meio dessas estações É legal ver a vida de José Que incrível É legal ver a vida de Davi Mas entre o lugar Que Deus prometeu para eles E onde eles estavam Houveram diversas estações Que eles tiveram que passar Momentos diferentes Respostas diferentes Crescimentos diferentes Por isso A gente precisa de aprender A lidar com estações novas E entender que estações novas Não é a forma de Deus nos matar Estações novas É a forma de Deus nos preparar Qual estação você está? Deus não vai te matar Com essa estação Ele está te preparando Com essa estação Mas quero compartilhar aqui Algumas coisas Que você Como lidar com estações novas Primeiro Perca o medo do futuro Por quê? Porque ter medo do futuro Vai fazer com que a estação Roube tanto a sua paz Que você não aproveite o destino Vai fazer com que a estação Roube tanto o seu coração Que você não consiga aproveitar a trajetória Há uma beleza de Deus Para cada trajetória Há uma beleza de Deus Para cada momento Há uma beleza de Deus E em 2 Coríntios capítulo 3 O apóstolo Paulo Em 2 Coríntios capítulo 3 A partir do verso 12 Ele vai falar que Moisés Moisés colocava Um véu sobre a face E a Bíblia diz Que toda vez que Moisés Descia do monte Ele descia com um véu sobre a face E por que que Moisés Descia com um véu sobre a face? Paulo vai dizer Porque a glória que Moisés Recebia em cima do monte Desvanecia Como a glória ia acabando Ele colocava um véu sobre a face Para que ninguém percebesse Que a glória tinha acabado É interessante Eu fiquei meditando E aí Paulo vai terminar Lá no verso 18 Dizendo Todos nós com o rosto descoberto Contemplando como por um espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória Em glória Na mesma imagem De quem ele é Mas Paulo faz o paralelo De dois estilos de vida Moisés que aponta Para esse estilo de vida Da velha aliança Ele tem uma glória Que desvanece E é interessante Porque o véu Que inicialmente era Para tampar a glória Agora é um método De religião A glória tinha acabado Mas o véu se mantém Para fingir que tem glória E tem coisa na nossa vida Que a glória já foi embora Porque já não era mais Para estar fazendo isso E a gente continua com o véu Porque parece que tem glória Mas não tem mais glória Tem lugar que a gente está Que a gente está com o véu É interessante Tem tanta coisa Que a gente faz na vida Que a gente faz com o véu Por quê? Porque Deus já não te mandou Fazer aquilo mais Eu fico pensando O que é mais nocivo Ficar com o véu Sobre o rosto Sem glória atrás Ou clamar por mais glória O que é melhor? Mas é interessante Porque Mais glória tem a ver Com uma nova estação de Deus Não tenha medo do futuro É aprender que A gente às vezes Quer cultivar o que não tem mais glória Quando nós somos chamados A desfrutar de uma glória completa Agora o fato é que Você precisa entender Sobre a sua história É um grande problema Na nossa história Quando a gente encontra A glória no passado Porque Paulo está dizendo Agora vai ser assim com vocês No passado só desvanece Ele diz Moisés olhava E só tinha menos glória Mas Paulo está dizendo Com vocês vai ser diferente A cada estação vai ter mais glória Do que a estação anterior Sabe eu não sei você Mas várias vezes Eu tenho medo do meu futuro E o nosso medo do futuro É porque a gente encontrou glória no passado Quando você se desprende Da glória do passado Você pode abraçar a glória do futuro Quando você se desprende Da glória do passado Você descobre Tem uma glória diante de mim Maior do que toda glória Que eu já vivi Você sabe Quem está fixado com Deus De coisas velhas Sempre está desesperado Com o futuro Quando a gente está fixado Com um Deus E eu te digo A gente critica tanto Quem adora um Deus Que é morto Mas todas as vezes Que você olha para o seu passado Com uma expectativa maior Do que o que você olha Para o seu futuro Você está dizendo Acho que Deus parou Em algum momento da história Talvez foi lá em 2010 Deu um probleminha nele Parou lá Não Paulo está dizendo Agora com o rosto descoberto Mas sabe o que a gente precisa? É desvendar o rosto A gente precisa de mostrar O rosto para Deus Quando a gente tem O rosto desvendado A gente tem a perspectiva De que com o rosto descoberto Tem mais glória Para o seu futuro Do que houve Em toda a sua história A gente se prepara Para as novas estações Entendendo Que nós não devemos Ter medo Do nosso futuro O que Deus tem Para você pela frente? Qual é a sua história? Gente Eu amo o fato De que Deus honra a fé Deus honra a fé Todo mundo que se move Em fé Cada estação da sua vida Coloca o pé em fé Rodrigo estava dizendo aqui Eu creio muito nisso também Muitos teólogos creem Que quando Moisés Foi abrir o mar vermelho Deus mandou ele Estender a vara E muito provavelmente Na literatura diz Que Moisés Teve que entrar na água Até a água bater Mais ou menos No nariz dele Sabe por que? As próximas estações Da sua vida Exigem coragem De sair de onde você está Exigem coragem De entender Talvez eu só estou Com um véu desvanecente Mas eu quero Uma glória nova Da parte de Deus Talvez eu só estou Cultivando Uma glória Gente coisa chata É cultivar a glória Do passado Coisa horrível É sentar na mesa E estiver falando A gente perder mais tempo Falando o que a gente fez Do que aquilo Que a gente vai fazer Mas eu quero profetizar Na sua história Eu quero declarar Que Deus te preparou Para esse tempo Para essa estação Para você viver As coisas maiores Que você já viveu Na história da sua vida Como é gostoso isso Mas uma segunda coisa Solte o que Deus fez Às vezes a gente se perde Tanto naquilo Que Deus nos mandou fazer Que a gente se engessa Naquilo que Deus Nos mandou fazer Lá em Atos capítulo 10 No verso 13 É o verso 16 Atos capítulo 10 Se você quiser abrir A sua Bíblia Atos capítulo 10 É um dos pontos Mais ousados De um pastor Para mim Pedro era pastor Você sabe Ele tinha assumido A igreja de Jesus Pedro era pastor Dos judeus Jesus não tinha pregado Para gentil Você conhece aquela mulher Que vem pedir a Jesus Jesus Me dá do pão Que cai da sua mesa E Jesus vai dizer para ela Não, eu não dou pão Para cachorro Eu vim para a casa de Israel E ainda que Jesus Serviu a gentios Ele deixou explícito Que esse não era O projeto de vida dele A igreja não nasce Com gentios A igreja nasce Só com judeus Mas em Atos capítulo 10 Olha o que a Bíblia diz E ouvindo-se uma voz Se dirigia a ele Levanta Pedro Mata e come Mas Pedro replicou De modo nenhum Senhor Porque jamais comi Atos 10, 13 Coisa alguma comum Imunda Segunda vez A voz lhe falou Que Deus purificou Não considere comum Sucedeu isso por três vezes E logo aquele objeto Foi recolhido ao céu Pedro nunca tinha comido Alimento impuro Na vida dele E aí Deus Fala para ele Mostra numa visão Animais impuros Diz mata e come Pedro fala Não, nunca comi isso Se Pedro nunca comeu Ainda que Jesus Você sabe Ele veio para cumprir A lei Mas Jesus não Possivelmente Jesus não tinha comido Também E Pedro está dizendo Eu não vou comer E logo na sequência Deus vai mandar Pedro para a casa De um centurião romano E ele vai na casa Desse centurião romano E ele vai levar O evangelho A primeira vez Para os Gentios Pedro está fazendo Ele está dando Um passo Dentro de algo Que ele não conhecia Ele está entrando Numa nova temporada E ele está se arriscando Numa nova temporada E nesse ambiente De entrar nessa nova temporada Pedro vai ter que deixar A palavra que Deus Falou para ele E você precisa entender Que a última palavra Que Deus te falou Precisa se submeter A próxima palavra Que Deus está te dizendo E esse é o fato Tem muita gente Que ouviu a última Mas não tem clareza Da próxima E eu quero profetizar Que Deus vai te dar Clareza da próxima palavra Tem gente que sabe Qual foi a última palavra Mas a última palavra Não serve para essa estação Ah pastor Eu sei qual foi a última Que Deus me disse Que bom Mas a última Já não serve mais Pedro agora Tem uma nova palavra De Deus E essa igreja Já era gigante Porque A gente tem Três mil Cinco mil A gente tem oito mil Na igreja de Atos Tinha mais de oito mil Pessoas com certeza Na igreja de Atos E esse cara Agora Deus fala Vai para os gentios Ir para os gentios Significava a possibilidade De perder todos os judeus Você sabe Coloque tudo o que você tem Na mão em risco Por aquilo que Deus Está te falando Cinco pães e dois peixes É colocar tudo o que eu tenho Em risco Para a minha comida de hoje Para apostar naquilo Que Deus está falando Que Ele vai fazer É interessante gente Quando eu estava nesse processo De vir para cá Quando Deus começou A falar no meu coração Tiveram alguns dias Óbvio Todo mundo tem crise de fé Tem medo Eu lembro que Um amigo me ligou E falou Dênio Com Deus Nunca tem um plano Bom plano B Com Deus Sempre é o plano A Eu peguei aquilo Isso é legal Quando você ouve É legal Que o Deus É sempre plano A Mas quando Deus Coloca diante de desafio Você quer criar um bom plano B Aí eu lembro Que eu estava Em um dos dias Fui fazer uma reunião Com a liderança Chega um jovem Não sabia de nada Da minha vida Nada que eu estava passando Ele vem no meu ouvido E diz Deus está mandando Te dizer Que não existe um bom plano B Que os planos dele Nunca falham Por isso você não precisa Ter um bom plano seu Você sabe Será que você está fazendo Um bom plano Para caso o plano de Deus Não der certo Para a sua história Será que você criou Um bom plano Para caso Caso isso aqui Não funcione Eu tenho um bom plano Não Você não precisa De um bom plano seu É só abraçar Legal que Deus Que Deus está te dando E nesse processo Deus Lembrando hoje Ele falou Não Por aquela corda Por aquela corda E aí Ele está caminhando Caminhando Quando ele está quase Chegando do outro lado Aquele senhor Viu que ele ia conseguir Ele desce Naquele prédio Sobe no outro Encontra ele lá Do outro lado Ele falou Viu Eu falei que você ia conseguir Eu falei que você tinha capacidade Eu confio demais em você Eu confio Que você vai conseguir Até coisas maiores que isso Aquele jovem falou Você confia em mim Ele falou Confio Então sobe aqui Na garupa da bicicleta Que agora eu vou fazer a volta Você sabe Às vezes a nossa confiança Em Deus É até ele nos convidar Sobe na garupa Da bicicleta Vão voltar comigo As estações Que Deus Nos coloca Muitas vezes É nos tirando De um lugar E aqui Entra num terceiro ponto Renuncie A sua força Em cada nova estação Renuncie A sua força O incerto É um exercício De dependência De Deus Gente A gente é tão ansioso Que às vezes Se alguém não te atende Por um minuto Você já fica louco Eu estava esses dias Na casa de um amigo Eles moram Em um condomínio E aí tinha lá Ele estava me apresentando Um casal de amigos E o filho deles Adolescente Disse que ia voltar Sete e meia Sei lá Acho que era sete e meia Deu uns minutos depois Pai é uma beleza Né gente Quem é pai Me entende Quando é que pai Consegue se preocupar Com uma criança Atrasada Dez minutos Não preocupa Mas tinha as mães Aí a mãe falou Onde ele está Aí ela me contou Uma cena Eu dei risada Gente Aqui é só uma É só uma cena Que aconteceu Eu rindo Ela Falou que Uns dias atrás O filho Se perdeu Aí ela começou A imaginar As piores coisas Possíveis Ela pegou o carro Dentro do condomínio E começou a passar E olhava no meio Dos matos Você sabe Renunciar A nossa força É saber que Todo lugar Que Deus te colocou Que de fato Ele te colocou Não foi por causa Da sua força E na próxima estação Você está mais maduro E é difícil Para você entender Que na próxima estação Deus também continua Não precisando Da sua força Deus continua Não precisando Da sua capacidade Deus continua Não precisando Do que você pode fazer Do que você sabe fazer Do que você tem capacidade De fazer Deus continua Não precisando De renunciar A nossa força E o entendimento Olha o que a Bíblia Vai dizer no Salmo 20 Verso 7 e 8 Salmo 20 diz Verso 7 Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós faremos Menção Do nome Do Senhor Deixa eu te falar A nossa instabilidade Diante das novas estações Só denunciam Que a nossa confiança Está no lugar errado Porque se eu dissesse Para você O que precisaria mudar Nessa estação Para você se sentir seguro Você pode me dizer Muitas coisas Mas o salmista Está dizendo Só tem uma coisa Que assegura Que nessa estação Tudo vai dar certo Só tem uma coisa Que pode dizer para você Não tem como dar errado Eu estou vivendo Novas estações Na minha vida Estou seguro Por quê? Porque tem recurso? Não Porque tem pulando? Não E a gente sempre Está procurando provas E é por isso Que o salmista Vai dizer Uns confiam em carros E outros em cavalos Em outras palavras Ele vai dizer Olha nós buscamos Maneiras naturais Humanas De firmar Nossa confiança Ele diz Todavia Nós faremos Menção Do nome Do Senhor Sabe qual Que é o conforto? É que se nessa estação Deus está com você Está tudo resolvido É que se nessa estação Deus está atravessando Uma estação Com você E não é a última Vai ter outra E vai ter vales Mas é interessante Você não pode Determinar a estação Que você está passando Não tem como Porque a vida Se torna Difícil em dobro Quando você quer determinar Até o problema Que você passa Né? Porque não sei você Às vezes eu sou assim Quando eu passo O problema Não acredito agora Podia ter vindo Um ano atrás Ou daqui um ano Agora não Não acredito Que eu estou passando Por isso Você pode não acreditar Mas você vai passar Do mesmo jeito É ou não é gente? Não sei pra vocês Não acreditar Nunca fez Eu deixar de passar Infelizmente Você não pode Definir a estação Que você está passando Você não pode definir Se você vai estar No mais alto monte Ou no mais profundo vale Mas uma coisa Você pode fazer Você pode governar Toda a estação Que você está Paulo está dizendo Aos romanos Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Mas antes ele diz Eu sei ter abundância E eu sei ter nada Eu sei ter partura E eu sei passar necessidade O que que Paulo está dizendo? Uma coisa eu não posso Definir a estação Que eu estou passando Mas uma coisa eu sei Eu tenho governo Sobre toda a estação Que eu estou passando Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Você entende? Descansar E aí ele está dizendo aqui Uns confiam em carros Outros em cavalo Mas eu faço menção Do nome do Senhor E aí deixa eu te perguntar Na estação da sua vida Que você está Você faz menção de quem? Você faz menção Da falta que você tem? Eu estava me alegrando Com o Ismar aqui O Ismar foi Um dos primeiros irmãos Que estiveram aqui Conheci o Ismar Bem no processo De vir para São Paulo Tempo atrás O filho dele Foi andar de bicicleta Quinze anos Caiu da bicicleta E fraturou As vértebras E Alguém já deve ter visto Davi Deus já Já foi um milagre E está vivo E foi um desespero Para todo mundo No dia Para nós Para todo mundo Estar no entorno E ele estava aqui Dizendo para mim Você sabe Eu não desejo isso Para pai nenhum Imagino que o Ismar Não desejo isso Para pai nenhum Eu tenho certeza Que tem algo Sobre essa situação Que depois ele vai falar Rapaz Tem algo que aconteceu Nessa situação Que não aconteceria Em nenhuma outra estação Da minha vida Porque eu não posso Definir o que vai acontecer Se eu pudesse escolher Eu escolheria pelo Ismar Que não aconteceria Agora Como eu vou passar Pela estação Isso é diferente Como eu vou enfrentar A estação Isso é completamente diferente Como a realidade Das estações Vão acontecer É algo completamente diferente A gente não pode Definir as estações Mas nós podemos Governar sobre as estações Sabe o que é interessante É que quando a gente Governa sobre as estações Elas passam De uma maneira diferente Porque a gente aprende Coisas novas De Deus No meio da estação O Ismar estava falando ali E aqui Para você orar pelo Davi Você vai lembrar E vai orar por ele Já dando Nós fomos no médico E o médico disse Que o corpo está fazendo Uma reconstituição natural Olha gente Eu acho que eu nunca ouvi Alguém falando sobre isso Também nunca participei De muitos casos próximos Mas você sabe O que a sua força pode fazer Numa situação como essa Não tem o que fazer Mas o problema É o que a gente acha Que pode fazer Sabe Cada estação da sua vida Só se submeta a Deus Olha o que o salmista Continua dizendo Uns encurvam-se E cai Mas nós os levantamos Estamos de pé Sabe o que isso quer dizer? Independentemente da estação Quando você tem o governo Da estação Você não cai Pode passar qualquer coisa Você está inabalável Eu estava meditando Esses dias com os pastores Estava na nossa reunião De pastores da Dínamos Está dizendo A gente passou por uma tempestade Nos últimos um ano e meio Dois anos na igreja Foi ventos Terremotos Enchente Foi tudo junto Mas eu estava dizendo Para os pastores Você sabe que Jesus Deixa claro Que a casa edificada Sobre a rocha Para ela não foi um problema Ter passado por tudo isso Na verdade Isso fez É com que ela fosse Evidenciada Mas por último Deixa Deus revelar Quem você é Só a mudança De estação Manifesta um dênio Que eu não sabia Que era Tem coisa em mim Se eu permanecesse No lugar que eu estava Eu jamais saberia Que sou E é tão legal Jesus Deus usa Deus usa todas as estações Quando ele está frustrado Com ele mesmo É a estação Que Deus usa Mas você sabe Ele está dizendo Você é É Pedro Hoje você é Simão Porque o barco de pesca Vai fazer você ser Simão A vida inteira Se não mudar a estação Na sua vida Você vai ser Quem você é A vida toda Jesus está dizendo Para ele Você vai ter que sair Do barco de pesca Porque o barco de pesca Vai fazer com que você Seja a mesma pessoa Vamos te falar Se ele não tivesse saído Daquela estação Pedro não tinha se tornado Quem se tornou Porque quando Deus Se tira da estação Jó no capítulo 40 Diz Antes eu ouvi Conhecia De ouvir falar É tão interessante Porque Jó está dizendo Se não tivesse mudado A estação Cada estação Te mostra um Deus Que você não conhecia Não é? Eu falei isso aqui Semana passada Por que que Deus Permite Algumas vezes Por que que Deus Mesmo faz outras Porque ele é um pai de amor E ele também Tem esse poder De nos disciplinar E por que também Deus não nos poupa Porque nós também Não poupamos Os nossos filhos De passar pelas estações Naturais da vida Por que? Porque Deus é infindável E tem um Deus Em cada estação Que eu não conhecia antes Tem um Deus Que o Ismar Está conhecendo agora Que a Natália Está conhecendo Que eles não conheciam antes Tem um Deus Que eu conheço Nessa estação Que eu não conhecia antes Tem um Deus Que você está conhecendo Que você não conhecia antes Mas tem um Daniel Que Deus está me revelando Que eu também Não conhecia antes Jó Todo o processo dele É de um quebrantamento De justiça própria No final ele diz Antes eu te conhecia De ouvir falar Eu estou conhecendo Deus novo Mas Deus está olhando Para ele dizendo Mas eu também estou Revelando a você Um Jó que você não conhecia Eu também estou manifestando A você um Jó Que você não conhecia Pedro vem andar com Jesus Jesus está dizendo Pedro se você continuar No barco Na pesca Você vai continuar A ser quem você é No barco Na pesca Você vai continuar Sendo Simão Tem uma representação Espiritual em Simão Se você continuar No lugar que você está Você continua É por isso que eu não vou Te deixar no lugar Que você está Eu vou te tirar Do lugar que você está Porque enquanto você responde E sair do lugar Que você está Para o lugar Que eu quero te levar Isso vai fazer com que você Seja transformado Naquilo que eu te criei Para ser E Pedro começa A se descobrir Dentro de cada estação Você sabe O mundo vai fazer Com que cada estação Faça com que a glória Desvaneça Em cada estação A gente se torna Mais amargurado Em cada estação Porque as vezes A gente passa por estações Como o Eclesiastes Está falando Alguém me feriu Alguém me traiu Aí na próxima estação A gente está pior Do que na anterior Mas o convite de Deus É na próxima estação Descubra um perdoador Que tem em você Que você não sabia Que tinha Na estação passada Eu me frustrei E nessa próxima estação Agora pastor Eu vou colocar Só a beirinha do pé Só para ver Como é que é Descubra na próxima estação Alguém com menos reservas Do que teve antes Só Deus pode fazer Para queimei as estações Eu lembro quando nasceu a Chloe Pai só vira pai Quando nasce o filho Eu só descubro Que sou pai E depois tem um filho Eu nunca tinha pegado Um recém nascido no colo Nunca tinha dado banho Um recém nascido Mas quando chegou em casa No primeiro dia Eu já estava dando banho Eu descobri um pai Que eu era Já estava aqui Mas eu não sabia que era Você sabe Em Cristo Nós já temos tudo Mas tem alguém Crendo gente Meu Deus do céu A Sandra não está Nesta segunda sessão Ela deve estar lá Cozinhando Tem alguém dentro de você Que você não sabe o que é É só quando muda a estação Que você descobre Aí você fala Agora é para me matar Não Nesses dias perguntaram Pastor Alguém que comete suicídio Eu falo Eu lamento Porque Para toda dor Por mais difícil que seja Tem uma provisão Que é maior que ela Eu vou te dizer Não desiste nada Da sua história Para toda situação difícil Tem dentro de você Uma provisão Que é maior que a situação Já está pronto Aí você fala Eu não estou vendo Aí tem que mudar a estação Não pastor Eu creio nessas palavras aí Que Deus disse Sobre a minha história Mas eu não consigo enxergar nada Eu também não Mas muda a estação Deus fala Está aí Aqui Olha lá Aí você começa a perceber Você começa a olhar É isso que acontece com Pedro Pedro agora O que Deus vai fazer É usar as estações Para extrair algo de nós Que nós não sabíamos Que tínhamos Sabe Você é o inocente da história Porque tudo está friamente calculado E Deus está falando Só responde dentro dessa estação Você vai descobrir alguma coisa Que você não descobriu antes Você vai ver algo Que você não podia ver antes Só dá uma resposta Mas você sabe Semana passada Nós falamos sobre isso Em cada estação A gente precisa se levantar Em ousadia Em cada estação A gente precisa de olhar Para nós mesmos E dizer Já tem provisão Para vencer esse momento Já tem provisão Para ultrapassar Eu não estou te falando Só de coisa ruim não Porque as vezes Deus vai te colocar Numa estação Que a coisa é tão grande Que você olha e fala Deus eu não sou capaz Não tem jeito Eu não tenho como fazer Eu não tenho capacidade Para fazer Porque alguns de nós Que negam estações ruins Mas em outros momentos Também negamos estações boas Porque o tempo inteiro Estamos nos sentindo Desqualificados E despreparados Eu deixo te falar É a estação Que vai preparar você É tão interessante Como Deus faz isso Porque está tudo pronto Mas Ele também está nos preparando O Pai está pronto Mas tem que nascer o Filho Para manifestar Aquilo que já é verdade Sabe o convite de Deus Para nós é Deixa eu revelar Quem você é Talvez em meias estações Você perdeu a sua identidade Talvez em meias estações Você esqueceu Quem você é Talvez em meias estações Essas que deveriam Revelar quem você é Você não conseguiu lidar Bem com as estações Talvez as estações Que eram para Deus Te levar para um canal de cura Fez com que você Se tornasse ferido Mas quando a gente Começa a perceber Peraí É no meio dessas estações Que Deus está falando Alguma coisa E eu quero aprender A ouvir o que Ele está falando Eu quero aprender A discernir Sabe gente Deus está falando algo Nessa estação para você Tem algo que Deus está dizendo E sabe o que eu aprendi? E a banda pode subir Maturidade Não é entender tudo As vezes a gente Quer entender tudo E eu sempre achei assim Não, sendo pastor Eu vou conseguir entender tudo Eu vou ter clareza de tudo Eu vou saber de tudo Que Deus está fazendo E aí a gente Usa até bases bíblicas Quando Deus foi fazer algo A Bíblia disse Deus não faz nada Sem antes falar com seus amigos Deus falava com Abraão Antes de destruir a cidade Deus não vai me falar Mas é interessante Porque se você faz Porque entendeu Você não dependeu Fazer sem entender Se chama dependência E aí eu descobri E aí eu descobri Que com Deus A gente nem sempre Entende tudo A gente precisa De crer sempre Maturidade Não é entender sempre Maturidade É crer sempre Sabe, eu quero encerrar A Bíblia diz que Pedro está Os discípulos estão pescando Uma noite inteira E eles estão lá na pescaria Aí Jesus chega e diz Olha Joga a rede do lado direito O barco Joga para o outro lado E os discípulos estão Olhando aquela cena Nesse contexto Como é que nós vamos Jogar para o outro lado A gente passou a noite inteira Nós entendemos de pesca Sabe, o problema Da nossa vida É que às vezes A gente calcula A nossa vida E a gente acha Que Deus tem que fazer Exatamente do jeito Que a gente acha Que tem que ser Pedro está dizendo Olha, eu entendo de pesca Eu passei a noite inteira aqui Eu sei que Se desse para pegar Já tinha pegado Se desse para pegar Já tinha dado jeito Se desse para pegar Já tinha acontecido Aí Jesus está dizendo Joga do outro lado Eu não sei você gente Às vezes a gente está Andando no caminho aqui A gente acha que é para cá Aí você está andando certinho Você diz O próximo passo é para lá Que eu sei que é Aí você está caminhando para lá Aí daqui a pouco Jesus diz Não, é para o outro lado Aí você fala Não, não pode ser para o outro lado Não tem jeito de ser para o outro lado Aí Pedro está tentando A noite inteira Sabe Aquelas estações da nossa vida Que não saem do lugar Porque você tem certeza Que você sabia Que tinha o que fazer Você sabia Como que tinha o que fazer E Jesus está dizendo Não Dá o passo para cá E Pedro está dizendo Não, eu entendo Jesus Eu sei que é aqui onde eu estou Mas aí Nesse ambiente ele fala Mas sobre a tua palavra Sobre a tua palavra Jesus Sobre a palavra Que o Senhor está dando Eu vou lançar as minhas redes Já não é mais baseado No que eu acho Não é baseado mais No que eu penso É sobre a tua palavra Eu vou lançar as minhas redes Sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou confiar inteiramente Naquilo que o Senhor está fazendo Falando Porque o que o Senhor está fazendo E falando É mais poderoso Do que eu estou sentindo E do que eu entendo Eu vou mover minha vida Na direção da tua palavra Se eu devo jogar as redes Eu vou lançar as minhas redes Sabe Talvez você olhe essa temporada Mas quer te dizer Deus quer revelar quem você é Se precisar nessa temporada Derrubar gigante Você vai descobrir Que tem uma força dentro de você Que você não descobri antes Se precisar nessa temporada Crer contra a esperança Nessa temporada Deus vai mostrar Que dentro de você Tem alguém que tem capacidade De crer contra a esperança Se precisar nessa temporada Acontecer curas miraculosas Nessa temporada Você vai ver curas miraculosas Por quê? Porque nessa temporada Numa nova estação Deus revela pra você Algo de você Que você não sabia E aí você se abre Pro novo Entende? Deus está revelando sobre mim Algo que eu não sabia Que tinha Por isso deixa eu te dizer Não tenha medo Das estações Governe as estações Pastor, onde está o governo Das estações? Dentro de você Se talvez você tenha sido Governado pela estação Que você está Hoje é amanhã De você dizer Deus, eu volto Para o meu lugar De posicionamento Sou eu que vou governar As estações Talvez se dentro do seu coração Você tenha sido refém Das circunstâncias Do momento que você está vivendo Hoje Deus está te falando Sai do lugar de vítima Porque eu vou usar as estações E todas as coisas Vão cooperar Para o seu bem E você vai ver O meu cuidado Sobre todas as estações Pastor, eu não sei fazer Não tem problema Pastor, eu não consigo ver Não tem problema Nessa manhã Deus está dizendo Creia Porque quando você crer Você vai conseguir desfrutar De uma plenitude Ainda maior Pai, nessa manhã Nós oramos Nessa manhã Eu te peço Nós queremos Em cada estação Perceber Quem o Senhor Diz que nós somos Em cada estação Nós queremos perceber Aquilo que o Senhor Fala sobre nós Por isso Nessa estação Que estamos Eu oro Pedindo ao Teu Espírito Dá-nos a capacidade Dá-nos a capacidade Tem pessoas Se sentindo fracas Para essa estação Eu sinto isso Profeticamente Tem gente aqui Se sentindo fraca Para a estação Que está Tem gente a ponto De desistir Da estação Que você está Tem gente Fraca Em meio a estação Eu profetizo Você a força De Jesus Eu quero declarar Sobre você Para essa estação Existe uma força Dentro de você Eu profetizo agora Que a fraqueza Se transforma Em força Ah Jesus Tem pessoas aqui Que precisam De milagres criativos Para essa estação Tem pessoas que precisam De ver coisas acontecendo Eu quero declarar Que essa não é a estação Da sua morte Essa não é a estação Do seu fim Ei Deus te trouxe aqui Nessa manhã Para dizer Essa não é a estação Do seu fim É mais uma estação De preparo Para a sua história Eu profetizo Ah Jesus Que todo medo Do futuro Que todo medo Das estações Que toda ansiedade Acerca do futuro Nós declaramos Por terra E nós declaramos A liberdade Do teu espírito Ah Eu profetizo Que tudo que você precisa Já está em você Você está pronto A vida está em você E eu quero declarar Que em cada estação Deus vai te revelar Ah E o Pedro Que era Simão Que era inconstante Se transforma No apóstolo Que assume A equipe apostólica De Jesus Porque Jesus Estava dizendo Pedro Se submeta As estações E eu vou te mostrar O caminho incrível Que eu tenho para você Ei Comece a vislumbrar O que Deus vai fazer Através dessa estação Na sua história Obrigado Jesus Por aquilo que o Senhor Vai fazer Você pode O que Deus vai ter